Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos continuar falando de investimentos. Mas hoje eu vou falar de um tipo diferente de investimento. É o melhor investimento que vocês podem fazer. O que é investir em você mesmo. O que é investir em você mesmo? Não é ir lá e comprar o 212 Carolina Herrera, o 212 VIP, o Paco Rabanne, pra você ficar cheiroso. Não é você ir naquela loja de roupa cara e comprar uma roupa chique, uma camiseta que custa 200, 300 reais. Não é você comprar o iPhone 13, o iPhone 14, o iPhone 15 ou qualquer outro iPhone que venha depois desse. A gente nunca sabe o que a Apple vai lançar. O investir em você mesmo que eu digo é vocês estudarem. Isso mesmo, estudem. E estudar é a coisa mais importante que vocês podem fazer. É o melhor investimento que vocês podem fazer. Eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Lá quando eu tinha 17 anos eu terminei o ensino médio e eu passei no vestibular pra fazer análise de desenvolvimento de sistemas na faculdade Opet na época. E na época eles me deram uma bolsa de 50%. Eu era um pobre coitado menino do SIC, ainda sou um pobre coitado menino do SIC, que eu continuo morando aqui no SIC, pra quem é de Curitiba conhece. Mas o ponto é, meus pais tinham condição de pagar, porque a faculdade na época custava 600 e poucos, 700 reais. E eu pagava 200 e poucos, quase 300 reais. Porque eu tinha bolsa de 50%, aí eu ganhava mais 10% se pagasse em dia, eu tinha praticamente 60% de desconto na minha mensalidade. Então, fiz análise de desenvolvimento de sistemas, quando eu já tinha um ano de faculdade eu comecei a trabalhar na área, a trabalhar com TI. E continuei estudando, me formei na faculdade. Logo depois que eu me formei, em 2014, eu fiz um MBA em gestão de tecnologia da informação, um MBA em gestão de TI. Depois que eu me formei, eu me foquei no inglês, fui fazer curso de inglês, fiz mochilão pela Europa, usei podcast, usei dual limbo, usei tudo quanto é que era aplicativo, ouvi horas e horas de podcast, assisti vários filmes e séries em inglês, para pegar as expressões, pegar as expressões idiomáticas, treinar meu listening, treinar meu ouvido. E hoje eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu tenho 10 anos de experiência na área, quase 11, eu acho que eu já fechei 11 anos em TI, porque eu comecei em 2011, e nós já estamos em 2022, né? Então, hoje eu trabalho para uma das maiores companhias de petróleo do mundo, eu sou analista de suporte sênior, e eu tenho uma remuneração bem legal, eu trabalho full home office, e eu posso ter uma vida boa. Eu posso colecionar esses bichinhos de Star Wars que estão aqui atrás, ó, tem um Yago, tem um Yoda, eu pago meu aluguel, eu tenho meu carro, não é um carro novo, mas é um carro que me atende, e eu vou no mercado e compro o que eu quero, e eu posso guardar parte do meu dinheiro, eu invisto em ações, e tá tudo bem. Mas isso foi, por quê? Porque eu dediquei meu tempo estudando, eu não perdi tempo, eu investi meu tempo estudando, eu investi meu tempo lendo, eu investi meu tempo me aprimorando pessoalmente e profissionalmente. Beleza? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, principalmente para a galera mais jovem e público mais jovem do canal. Eu vejo o cara e consegue o primeiro emprego dele, tá ganhando um salário mínimo, um salário mínimo e meio, a primeira coisa que o cara faz é ir lá comprar um iPhone, é ir lá tirar uma moto zero. Cara, eu sei que isso é legal, né? Eu também gostaria de ir lá e comprar um carro zero, eu também gostaria de ir lá e comprar o último iPhone, mas eu priorizo outras coisas na minha vida, e vocês também têm que fazer essa escolha e quanto antes vocês fizerem essa escolha de investir em si mesmo, de estudar, de se aprimorar como profissional, como pessoa, vai ser melhor para vocês. Então, vou dar duas dicas só aqui, talvez três. Descubra o que você gosta e se aprimore naquilo, se torne bem naquilo. Eu gosto de TI, estudo TI, continuo estudando até hoje, continuo me aprimorando até hoje. O meu trabalho é um desafio diário para mim, então aparece coisa nova, aparece sistema novo, aparece banco de dados novo, aparecem coisas novas e a gente tem que estar antenado e updated. É, é bem isso, está atualizado com o mercado. Então, descubra o que você gosta e se torne bom naquilo. Segundo, Excel é bom para todo mundo, então aprenda Excel, aprenda a fazer PROC V, aprenda a fazer LOCAP, aprenda as fórmulas e tudo mais. E seja bom em Excel, porque Excel é bom para todo mundo. E terceiro, aprendam a falar inglês. Dinheiro é bom, mas bom menos é dólar, porque ele fala inglês e todo mundo entende, né? Então, é basicamente isso. Eu vejo vagas de TI em aberto aí para a galera, principalmente para quem é dev. Eu, está na minha mente, está nos meus planos começar a estudar uma linguagem e programação também, para melhorar como profissional, é parte do meu estudo contínuo, mas eu vejo vaga pagando em dólar, pagando em euro para trabalhar remoto do Brasil, e o que é bem legal. Não estou falando que você tem que ser desenvolvedor de sistemas, não estou falando que você tem que trabalhar com TI como eu, tem muito trabalho legal, tem muita vaga legal para tudo, mas você saber mexer ali no pacote Office, no Word, PowerPoint, Excel, isso vai ser bom para você. Você falar inglês vai ser bom para praticamente qualquer posição de trabalho que você tenha. Então, são essas as minhas dicas para vocês. Invista em você mesmo, estude. Ah, mas eu não tenho grana para fazer um curso de inglês. Cara, isso não é desculpa para você não estudar. Tem aplicativo de graça, tem aula de inglês de graça no YouTube, tem muita coisa de graça. Ah, mas eu não posso pagar um curso de informática. Cara, você tem Facebook, tem Instagram, está me vendo no YouTube. No YouTube mesmo tem inúmeros vídeos que ensinam N coisas sobre N áreas de interesse seu. Então, escolha alguma coisa e maratone os vídeos, beleza? Então, é, invista em você mesmo, estude, beleza? Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Deixa o teu like, deixa o teu comentário para mim. Eu vou ficar bem feliz. E a gente continua falando sobre investimentos, sobre poupança. Poupança não. Sobre investimentos, sobre ações, sobre fundos imobiliários, um pouquinho sobre criptomoedas também nos vídeos seguintes, beleza? Esse é só um toque que eu gostaria de dar para vocês. Valeu, tchau, tchau.